Uma casa sem a intensidade de Marília. Assim, dona Ruth, a mãe da cantora, definiu a última semana. Porque lá em casa ficou uma tristeza, assim, porque ela meio que alegrava a casa, né? Ela falava alto, ela ria alto, tudo era muito intensa, sabe? Mas ao invés do sofrimento, ela preferiu falar em agradecimento. E agradecer pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui, uma boa filha, uma boa mãe. A lição de vida foi durante a celebração religiosa em homenagem a Marília Mendonça e também ao tio dela, o assessor Abicele Silveira Dias. Os dois morreram na sexta-feira da semana passada, em um acidente de avião junto do piloto e copiloto em Minas Gerais. A cerimônia reuniu cerca de 300 pessoas próximas, muita gente emocionada. No espaço, reservado para a família, estavam também o pai do filho da cantora e as duplas Mayara e Maraíza e Henrique Juliano. A esposa do tio de Marília se emocionou bastante. Quero só agradecer a todo mundo que teve presente e agradecer também a Marília, tudo o que ela fez por mim e meu marido. João Gustavo, irmão da cantora, agradeceu o apoio que a família tem recebido. Queria agradecer a vocês por ter vindo e prestar essa homenagem aqui. A Mania estaria muito feliz agora em ver todo mundo reunido, todo mundo junto. Eu acho que daqui pra frente é assim que a gente tem que seguir. Depois de uma hora de celebração, a família pediu um momento a sós, sem a presença da imprensa. Mas antes disso, Dona Ruth encerrou com uma mensagem que revela uma força grandiosa. Vida que segue levando o legado de Marília Mendonça. Nós vamos levar o legado da Marília, com vocês nos ajudando, tá? Então, vamos levar o legado da Marília, com vocês nos ajudando.